João Pinheiro, do PRTB, é o primeiro entrevistado na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Marília. A chapa de João Pinheiro é composta pelo candidato a vice, Rafael Amadeu, do PDT, a primeira vez que o candidato João Pinheiro concorre ao cargo de prefeito na cidade, ele tem 39 anos, nasceu em Echaporã. Foi criado desde os três anos de idade no Jardim Lavínia, na Zona Norte de Marília. É casado, tem um filho e uma filha. É filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, João Pinheiro. É empresário do ramo de importação, exportação, serviços logísticos, transporte marítimo e aéreo, armazenagem, distribuição e comercialização de alimentos para consumo humano e animal, além de etanol e outros produtos. De acordo com os registros do Tribunal Superior Eleitoral, é o candidato a prefeito mais rico do Brasil, com uma fortuna declarada de R$ 2,8 bilhões. Agora, 1h31, candidato, muito bem-vindo por atender ao nosso convite. Vamos colocar o tempo de 10 minutos que já começa a correr a partir de agora. A cidade de Marília já está com o processo avançado de privatização. Uma empresa assume o departamento de água e esgoto para fazer a gestão de abastecimento e também de saneamento básico. O senhor concorda com o que foi feito? O senhor, primeiramente, a gente está agora aprendendo um pouquinho a entrar nessa questão política também. Para mim, primeiramente, obrigado à Rede Record por esse convite, a todos que nos assistem nesse momento. Para a gente é uma honra, é um privilégio e obrigado pela oportunidade. Sendo bem rápido, o nosso tempo é rápido aqui, mas sou totalmente contra essa concessão do DAE, essa venda do DAE. Sou totalmente contra. Em 2025, nós estando lá, se eleito, nós vamos revogar essa compra porque sou totalmente não sou a favor, sou totalmente contra isso tudo aí que se passou, que o DAE é como se fosse uma Petrobras para a cidade de Marília. E eu vejo que se tiver uma gestão decente e correta, nós conseguimos fazer com que o DAE dê lucro, não prejuízo. Como algumas gestões aí têm feito e, na minha opinião, é uma gestão muito bagunçada, uma administração horrível, péssima, que precisa de gestão. Então, sou totalmente contra e a gente precisa com que o DAE seja orgulho de Marília, a empresa DAE. O senhor é empresário, deu para a gente notar no seu currículo, atuação em vários ramos. Não entende que talvez a iniciativa privada possa trazer o que o serviço público não pôde proporcionar no DAE até hoje? Então, meu caro, veja, o que se passa é uma questão mesmo de administração, não só como na cidade de Marília, como outras na situação no Brasil no geral. Infelizmente, são muitas pessoas que não têm um preparo para trabalhar com recurso público. Infelizmente, são pessoas que tomam a frente, que não têm noção do que se trata milhões e bilhões de reais. A Prefeitura de Marília tem uma dívida de quase 2 bilhões de reais, segundo o que informam, porque eu não estou diretamente lá, isso é o que passo. Mas, na minha ideia, imagino que cheira já uns 5 bilhões de reais a dívida. Então, não existe preparo. Tem que ter preparo para mexer com o dinheiro, senão não dá certo. Infelizmente, as pessoas que estão aí não têm preparo para mexer com o dinheiro de verdade. Porque Marília é uma potência a cidade, é uma potência. Mas precisa de gente qualificada para mexer com o dinheiro, para não deixar com que o dinheiro tome a cabeça da pessoa e acabe entrando em certas situações ali que acaba complicando e fazendo com que a corrupção fique ali de uma forma generalizada. Como todos sabem, João Pinheiro é a renovação, fazer algo diferente de Marília, tanto é que outras pessoas já vieram conversar com a gente, mas eu falei, não, quero fazer algo diferente e não estar ligado com ninguém dessa atual gestão e de gestões passadas. Não fazer nenhum tipo de participação com ninguém no sentido de chamar por partido, entende? Então, a gente é algo totalmente novo que a gente quer fazer e utilizar o que deu certo na minha vida privada, utilizar na questão pública também. E eu tenho certeza que dá certo quando existe decência, honestidade e caráter e fazer algo do povo para o povo. É isso que eu quero fazer. O candidato disse o senhor, portanto, que espera ser eleito, tomar ciência da situação do DAE para fazer um rompimento de contrato que já está em vigência quanto à terceirização, à privatização do DAE. O senhor sabe a quantas anda a saúde de Marília? Abandono total também, meu caro. Infelizmente, a gente vê que também... Quais são os planos da candidatura João Pinheiro? Os planos é da gente construir mais quatro UPAs na cidade, unidade de pronto-atendimento, porque na cidade só tem uma só que na zona norte, na Santa Antonieta. A gente pretende também fazer nos quatro pontos da cidade, leste, oeste, norte e sul, ter cada região, ter uma UPA também para atender a população que, nas nossas andanças aqui, a gente vê que o pessoal está, infelizmente, abandonado. É muito triste a situação de Marília, é só para quem vê, quem está na rua andando, cumprimentando, falando com o povo, ver que a situação é lamentável, é um absurdo. Infelizmente, há outras palavras que vêm na mente aqui agora, mas é triste. A população está abandonada. A gente está andando, eu estou sentindo na pele. Porque eu sou aquela pessoa, meu caro, que precisou do transporte público, que precisou da saúde pública, que precisou da educação pública também. Porque faz 37 anos que eu moro em Marília, algumas pessoas não sabem, pensam que a gente vem de fora, vem de São Paulo, é filho de bilionário, herdeiro. Não, não é isso, eu cresci em Marília. Eu cresci em Marília, nasci em Chaporã, mas cresci em Marília. E 37 anos estou lá. E quero fazer a diferença na cidade, porque Marília é uma cidade que eu amo. Marília é uma cidade que eu respeito. E quero fazer o melhor para Marília. E eu tenho certeza que João Pinheiro vai ser a renovação. Por isso que é o M da mudança de muda Marília que a gente quer fazer a diferença nessa cidade. E quer deixar um legado aqui. Um legado onde existe decência, honestidade e a gente consegue fazer as coisas. E onde existe trabalho. Porque nada exige trabalho. Estratégicamente, Marília é muito bem servida por rodovias. Há até a possibilidade da reativação desse ramal de Bauru, que desemboca em Panorama, na divisa com o Mato Grosso do Sul. No seu plano de governo, algo a favor da logística, para que empresas possam ter elas mais modais como opção para mandar para fora tudo o que Marília produz? Isso é um detalhe muito importante também que no nosso governo, na nossa gestão, a gente vai estar conversando também junto com Brasília. Porque isso é a Rumo Transportes que tem hoje essa concessão. E existe muitos detalhes a se estudar onde que eu ainda não tenho total acesso. Isso porque, claro, que certas informações a gente não consegue entender o que está se passando. Mas a nossa gestão, o nosso conhecimento, a gente tem que entender qual que é a real situação para ser algo benéfico, tanto para a empresa que tem essa concessão, como para a cidade de Marília. Porque na cidade de Marília, no caso, o trem, no caso lá, o trilho corta a cidade, na cidade, ao meio, para você ter ideia. Isso na questão da mobilidade urbana também é algo que impacta demais a cidade. Porque imagina uma locomotiva daquela carregada com mais de 80 vagões passando na cidade, de certa forma, atrapalha o trânsito. Mas a gente tem que pensar algo diferenciado, onde que a gente poderia beneficiar a empresa que tem hoje essa concessão. E, de alguma forma também, pensamento rápido aqui falando para você, alguma coisa que pode conversar com Brasília para entender algo que vai favorecer a empresa e, obviamente, a cidade também. E fazer com que todo mundo prospere, com que as empresas prosperem, com que a gente gere riqueza, a gente gere prosperidade e emprego também. É isso que a gente tem que fazer. Trem ainda não há. Vamos falar, portanto, do que existe. Transporte público em Marília. Há alguma previsão no seu plano para mudança, para aprimoramento? Para você ter ideia, na nossa gestão, nós pensamos imediatamente na nossa gestão. A ideia é de ter um custo fixo do passe, o passe de R$ 4,00. A gente tem essa... Baixar o preço, portanto. Baixar o preço para pensar realmente na população, fazer... Porque eu também já precisei muito do transporte público, sei que existe essa necessidade. E a gente vê esse aumento de preço sempre, sempre, algo que desfavorece a população que precisa do transporte público. Então, a gente pretende fazer isso com o nosso governo, ter um preço único de R$ 4,00. A compra de novos ônibus também, com Wi-Fi, que é muito importante hoje. A tecnologia e a informação é muito importante. Ar-condicionado também. Ter um transporte decente para o povo. Porque esses dias eu estive lá andando de ônibus, parecia que eu estava no mesmo ônibus há 20 anos atrás, quando eu andava de ônibus. Então, a gente precisa renovar. Marília tem que entender que a gente tem que mudar isso, urgente. Porque, senão, como é que fica? Vai ficar travado? Vai ficar uma gestão, outra gestão? Então, até quando isso? Até quando, Marilhense? Até quando a gente vai ficar aguentando isso? Chegou na hora da gente mudar, de fazer a diferença. E esse é o momento que a gente precisa agora para fazer a diferença. E é o que a gente quer fazer. Aplicar o que deu certo na gestão privada, na pública. E dá certo. Sobre segurança, planos de governo de João Pinheiro. A gente pretende voltar às rondas, rondas escolares, ter um policial em cada escola, na entrada, na saída, nas escolas públicas. Também tem aquela questão da ronda, da segurança pública. Onde que a gente pretende voltar com que esse trabalho, como já tinha já em Marília, a gente pretende voltar para fazer algo diferenciado na cidade e pensar na segurança da população, que é muito importante. E a gente tem... Existem algumas coisas que podem fazer com a Polícia Militar, junto com o governo do Estado, para amenizar também esses investimentos e fazer algo diferenciado, onde que a gente, junto com o governo do Estado, com os relacionamentos que nós temos, a gente consegue fazer isso e trazer a segurança para a população. O que precisa é de uma nova gestão urgente, urgente. Que pessoa, que pense em pessoas, que é o nosso caso. E aí é onde que a gente consegue fazer, que em 10 minutos aqui, ninguém consegue explicar praticamente nada. É onde que as pessoas têm que acompanhar a gente na rede social para entender o que a gente quer fazer. Temos um minuto para o senhor falar sobre educação, candidato. Educação. Fundamental pensar nas professoras, nas escolas, nas professoras, principalmente a inclusão social dentro das escolas também, que é muito importante. Eu tenho uma pequenininha com 7 anos que é autista, estuda em escola privada, mas já é difícil. A gente já entende a dificuldade. Numa escola particular, imagine na gestão pública. A gente tem que, de certa forma, pegar e qualificar esses professores. Ter um aumento também para esses professores, para eles passarem a educação, como eles já fazem, mas de uma forma diferente e incentivar os professores. Ter aquela valorização do profissional, que é o que precisa nas escolas. A valorização do profissional. E é isso que na nossa gestão vai ter. 25 segundos. A respeito de radiografia, o senhor está fazendo a respeito de todos esses temas. Sobre educação, conseguiu ver as escolas? O que está deficiente, dá para ser melhorado de imediato? É o que eu falo para você. A construção também de novas escolas na cidade de Marília. É necessário, porque Marília cresceu muito. A cidade cresceu. Marília é a segunda cidade do estado de São Paulo, com mais condomínios fechados, para você ter ideia. Então, é ótimo. Mas nós teremos um minuto para as considerações finais de João Pinheiro, candidato à Prefeitura de Marília, um dos seis postulantes ao Executivo. Nós demos início, portanto, hoje a essa rodada com todos os seis. Hoje, João Pinheiro, amanhã, Nayara Mazini, do PSOL. E nos próximos quatro dias da semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta. Aí, na sexta-feira, começaremos as entrevistas com os candidatos da Prefeitura de Sorocaba. Candidato, um minuto para as suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, Marília. Aqui, João Pinheiro, uma pessoa que cresceu em Marília, 37 anos em Marília. Nasceu ali no bairro Castelo Branco, estudou ali no Ciranda Cirandinha, na escola ali Antônio de Batista, Antônio Reginato. Cresci ali, pessoal. Aqui é uma pessoa que é de Marília, não é uma pessoa que surgiu do nada aqui, querendo fazer algo diferente. Não é aquela pessoa que nasceu naquela dinastia política, aquela dinastia de pessoas, de empresários. Não, é uma pessoa que cresceu, que veio do nada. E está onde vocês já viram que eu estou, que eu não preciso mentir, porque eu trabalhei para alcançar o que eu quis e o que eu consegui. E o que eu consegui, eu quero passar também para a população de Marília, fazer algo diferente, mostrar que com o trabalho, nada resiste ao trabalho. A gente fazendo isso com honestidade, com decência, é o que a gente precisa para mudar a cidade de Marília. Esquecer essas coisas do passado, esquecer essa dinastia política, mudar um nome e outro. Não, agora é a diferença. É fazer o M de Muda Marília, porque a renovação é nossa, nós somos a renovação. E fazer, aplicar isso. E vocês vão ter certeza que em 2025, para honra e glória, em nome de Deus, a cidade de Marília vai mudar. Acredite nisso. Candidato João Pinheiro, muitíssimo obrigado. Uma boa campanha para ele, para todos os que estão disputando as eleições na cidade de Marília. Peço licença. Amanhã a nossa entrevistada será Nayara Mazini, do PSOL. Uma e quarenta e três. Uma e quarenta e três.